ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramã Neves de Comunicação. Conselho Administrativo da SUFRAM aprova 41 novos projetos para a Zona Franca. Na Assembleia, deputados correm para votar propostas até terça-feira, quando começa o recesso. Na Câmara, segunda-feira será o último dia de trabalho e ainda tem muito projeto a ser votado. Antecipação nas vendas, passageiros que vão passar Natal e virada de ano no interior começam a comprar passagens de ônibus. E ainda, a campanha Papai Noel dos Correios termina amanhã, mas ainda tem muita cartinha à espera de um padrinho. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Boa noite. O Conselho Administrativo da SUFRAM fez hoje a última reunião do ano. 41 projetos foram aprovados. 362 novos postos de trabalho vão ser criados. Em ano de crise, a última reunião do Conselho Administrativo da SUFRAMA não poderia ser diferente. Muita discussão. 41 projetos foram aprovados. São investimentos que devem ser feitos no polo industrial de Manaus, com destaque para a fabricação de urnas eletrônicas. Fechamos o ano com 70% mais aprovações do que o ano de 2014. Então você pensa, você entende que a indústria está querendo se firmar para que no momento em que nós saiamos dessa crise, ela esteja forte e preparada para crescer. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior esteve na reunião. Ele disse que uma das metas para 2016 é ampliar a exportação e importação. Mas isso ainda é estudado. Também foi anunciado o reajuste salarial dos servidores da SUFRAMA. O projeto será encaminhado à Casa Civil. É também uma razão para que eles possam se sentir mais estimulados a continuar a realizar o importante trabalho que realizam aqui. Pelo menos a gente consegue, nesse momento, estancar a evasão de servidores da SUFRAMA. Não é o plano que a gente gostaria, mas tendo em vista também o cenário econômico, a gente conseguiu chegar a um patamar aceitável para os servidores da SUFRAMA. Ao todo este ano foram aprovados cerca de 200 projetos. Os novos investimentos devem gerar quase 400 novas vagas de emprego nos próximos três anos. Uma boa notícia para o setor que demitiu quase 30 mil funcionários. E ainda falando de indústria, a ampliação da Zona Franca para municípios da região metropolitana de Manaus foi aprovada por duas comissões na Câmara dos Deputados em Brasília. O projeto prevê a inclusão de 12 cidades na área de incentivos fiscais do modelo econômico. A proposta ainda vai ser analisada em mais duas comissões e passar por votação no plenário da Câmara. Caso seja aprovado, o projeto vai passar por apreciação no Senado. E ainda tem muito projeto para ser votado na Assembleia Legislativa. Amanhã vai ser o último dia de trabalho dos deputados antes do recesso. A proposta do Tribunal de Justiça do Amazonas de reajustar os salários de desembargadores e juízes em 5,5% para 2016 foi um dos assuntos mais polêmicos no plenário. Eu sou a favor de que se discuta mais. Nós não podemos tomar decisões apressadas. E por essa razão eu tenho sustentado que essa matéria deve ficar para o ano que vem. Esse reajuste, eu ainda estou querendo saber com mais detalhes do próprio tribunal se haverá capacidade financeira efetiva de implementar, de conceder esse reajuste. Por determinação do presidente da casa, deputado Josué Neto, hoje foram para votação apenas os projetos de autoria dos parlamentares. As atividades parlamentares encerram nesta sexta-feira. E amanhã é o prazo que os deputados têm para votar todas as propostas apresentadas pelo governo do Estado. Entre os projetos que serão votados está o da meta fiscal do Executivo para se adequar à queda de 1,4 bilhão na arrecadação deste ano. A deputada Alessandra Campelo, da oposição, usou o plenário para falar do pedido de cassação do mandato do governador José Melo. Cinco juízes votaram ontem a favor da cassação, que foi adiada após pedido de vista do juiz Márcio Riz. Melo é acusado de participar de um esquema de compra de votos nas eleições de 2014. A justiça só comprovou que nós já imaginávamos que o dinheiro não foi para execução de um serviço público, foi na verdade para a compra de votos. Eu confio na justiça. Deve ficar para janeiro devido ao pedido de vistas, mas eu acho que nada tem que ser feito assodadamente. As discussões também se concentraram no projeto de lei complementar do Tribunal de Contas do Estado. O TCE quer livre escolha para nomear cargos de direção, pessoas que não sejam concursadas da corte. Os deputados entram em recesso a partir da próxima terça-feira e só voltam no dia 2 de fevereiro do ano que vem. Sobre o processo de cassação do governador José Melo, a assessoria informou que o julgamento não está concluído e por isso o resultado ainda não é definitivo. E os trabalhos continuam na Assembleia. Vamos conversar agora com a repórter Laila Pereira, que traz outras informações. Laila? Marcelo, os parlamentares votaram 38 projetos. Desses, 37 foram de autoria dos próprios deputados, como a alteração do regimento interno e a criação da campanha Meio Amarelo de Conscientização no Trânsito. Apenas um projeto foi de origem governamental. Foi aprovada a criação do Fundo Especial para o Corpo de Bombeiros. Nós vamos trabalhar do mesmo jeito, licitações, processos, a lei nós vamos continuar cumprindo. A Cefaz vai controlar a conta, mas na verdade nós vamos visualizar esse recurso. Todo recurso arrecadado pelo bombeiro vai retornar para o Corpo de Bombeiros. A polêmica deve ser amanhã, porque estão na pauta para votação projetos do governo, do Tribunal de Contas do Estado e do Judiciário. Voto com você no estúdio. E a votação do Plano de Mobilidade Urbana, prevista para amanhã, foi adiada na Câmara. Os vereadores entrariam em recesso nesta sexta-feira, mas agora só a segunda. Hoje era para ser o último dia de trabalho para os parlamentares. A votação do Plano de Mobilidade Urbana, que ia acontecer amanhã, foi adiada para a segunda. De acordo com o líder do prefeito na Câmara, questões do Plano de Mobilidade devem ser analisadas sem caráter de urgência. A gente pediu ao plenário e à presidência da Câmara para que nos seja dado um tempo a mais, hoje quinta, amanhã sexta. Na segunda-feira nós apresentamos o relatório final para a comissão e em seguida vai ao plenário. Ao todo, 72 emendas foram sugeridas pelos vereadores e alguns criticam a falta de participação. Na verdade, nós vereadores ficamos praticamente de fora das discussões. Quando veio do Executivo para a Câmara, já veio praticamente colocado na posição em que o prefeito queria. Apesar do atraso com a votação do Plano de Mobilidade Urbana, a presidência da Câmara afirma que este ano foi considerado positivo. Isso porque outros projetos não tiveram atraso e pela primeira vez a Comissão de Constituição de Justiça não deixou nenhum projeto em análise. Reforma do regimento interno há 10 anos necessitando, concluída. Reforma da Lomã, nossa lei orgânica municipal, há mais de 10 anos necessitando, concluída. Vamos concluir o Plano de Mobilidade Urbana, ou seja, estamos com requerimentos em dias, moções em dias, indicações em dias. Entre as intervenções do plano está a construção de um novo terminal de ônibus na Zona Norte, uma avenida em parceria com o Estado, além de questões como BRT, faixa azul, trens e linhas hidroviárias. Tudo isso para dar maior fluidez ao trânsito da capital. O projeto foi entregue com oito meses de atraso. A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária registrou na tarde de hoje um princípio de motim no Centro de Detenção Provisória de Manaus. O motivo seria a resistência dos internos às determinações e mudanças de procedimentos no presídio. A situação foi controlada em 15 minutos. As vendas de passagens de ônibus para o período de Natal e Ano Novo foram antecipadas na rodoviária. Tudo para evitar filas. Maria vai passar o Natal com os pais e se antecipou para comprar as passagens. Eu trabalho, né? Aí eu tenho que antecipar. E amanhã eu vou comprar do meu filho, você que não tem na hora, ele não pode ficar, né? Já Ketlin quer descanso e vai mais cedo para Presidente Figueiredo. Só que agora eu vou conhecer umas cachoeiras mais distantes, né? As vendas de passagens para o fim de ano já começaram aqui na rodoviária de Manaus. Por dia, são vendidas mais de duas mil. O objetivo é evitar o corre-corre de quem sempre deixa para a última hora. A expectativa é que mais de 30 mil pessoas deixem a capital neste Natal e Ano Novo utilizando o transporte intermunicipal. Mas a melhor coisa a fazer é vir com antecedentes e comprar seus bilhões de passagem para garantir seus assentos. Ao todo, 130 ônibus devem fazer o transporte de passageiros para 15 municípios do interior do estado. Preocupada com a segurança, a Arsan promete combater o transporte clandestino. A Arsan vai continuar coibindo o transporte clandestino, dando alternativa ao usuário dentro da rodoviária de Manaus pela regularidade de saída dos ônibus. Nós temos viagens que começam às 5 da manhã e terminam às 23 horas. De novo, o aerão é Itapiranga. As fiscalizações vão ocorrer também nas frotas que saem do interior com destino à capital. A campanha Papai Noel dos Correios termina amanhã, mas ainda dá tempo de adotar uma cartinha e realizar o sonho de Natal de uma criança carente. Os presentes já começaram a chegar. Andresa fez a parte dela. Teve um que pediu material escolar, cara. Tipo, sabe, não é nem para brincar, é só para poder ter a oportunidade de estudar, de ser alguém na vida. Então eu fiquei super feliz, super sensibilizada e vou continuar várias vezes. Mais de 3 mil cartinhas foram selecionadas, mas cerca de 1.700 ainda não foram adotadas. Estão nas agências dos Correios aguardando um padrinho ou madrinha. E a Nilson sabe da importância de realizar o sonho de uma criança carente. Hoje ele foi buscar quatro cartinhas. Uma em especial o emocionou. A criança contou a história da vida dela, do pai e da mãe que trabalha. E eu vejo que, pelo que eu li aqui, ela ficou até talvez sozinha em casa. E o que me chamou a atenção foi que ela não pediu presente nenhum. Ela apenas contou a história da vida dela. Mas você vai presentear? Com certeza. As cartinhas só podem ser retiradas até amanhã. A nossa equipe já adotou algumas. E quem quiser ajudar ainda dá tempo. O padrinho ou a madrinha interessada em adotar uma carta pode se dirigir a qualquer agência dos Correios da capital. Inclusive aqui no edifício Sede, da Rua Pará, esquina Conde de Jauma Batista. Edifício José Frota 2, número 885. Pode vir aqui até amanhã, no horário de 8 às 17 horas. Estaremos esperando. A entrega dos presentes começa nesse fim de semana e vai até depois do Natal. Por hoje é só. Você pode rever as nossas reportagens na nossa página no YouTube ou ainda no portal Em Tempo. A gente se vê amanhã. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho